Em turno, o único plenário da Assembleia aprovou a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano que vem. O projeto do governador estima receita anual em torno de R$ 129,5 bilhões, despesa total de R$ 133,2 bilhões e, portanto, déficit orçamentário de R$ 3,7 bilhões. De forma definitiva, foram aprovados ainda quatro projetos, entre eles o que prevê conversão de multa em caso de preservação e recuperação do meio ambiente, o que estabelece ações do Estado para o incentivo à prática da corrida de rua e o que cria um protocolo de ações para motoristas de aplicativos quando passageiros passarem mal, apresentarem sintomas de embriaguez, uso de drogas ou ficarem inconscientes. Eles devem acionar o SAMU, a autoridade policial, e prestar assistência. O projeto busca trazer mais segurança, regulamentar, e é um projeto orientativo. Quem fará daqui em diante a rodada de intenções, negociações com o setor, será o executivo. Ainda de forma definitiva, foi aprovado o projeto de lei que prevê que o Estado incentivará a realização de parcerias públicas e privadas para desenvolver o método Volbáquia, como medida complementar as ações de controle das arboviroses, especialmente a dengue. Esse método consiste em inocular no Aedes aegypti a bactéria Volbáquia. Quando presente no mosquito, ela impede que os vírus da dengue, zika, chikungunya e febre amarela se desenvolvam. Passaram ainda no plenário três projetos em primeiro turno, o que acrescenta diretriz à política estadual dos direitos da pessoa com deficiência, prevendo vacinação domiciliar de pessoas com autismo, quando necessário, o reconhecimento como de relevante interesse cultural do Estado, o festival Contagem Geek. Há três anos, o evento proporciona espaço de diversão e interação para fãs da cultura pop na Grande BH e arrecadação ao município. E ainda o projeto de lei que estabelece que igrejas e templos de qualquer culto passem a ser consideradas atividades essenciais durante os períodos de calamidade pública no Estado, desde que respeitadas as regras impostas pelas autoridades de saúde.